Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês Ritori no Chita The Outcast, é isso aí, é o nome desse jogo que vocês estão vendo aí na tela Que é um jogo de porradaria muito da hora de artes marciais E ele é baseado num anime como vocês podem perceber Só que assim, eu nunca ouvi falar nesse anime, eu nunca vi Pelo que eu pesquisei aqui, ele é um anime bem famoso até, dentro aí dos meios do anime, né Mas eu nunca ouvi falar, eu não faço a mínima ideia sobre o que seja, eu sei que é de porradaria e tal Mas olha essa gameplay de porrada, que coisa maravilhosa, cara Eu fiquei muito empolgado quando eu vi esse trailer, eu adoro jogo de briga, de porrada Eu acho muito legal e esse aí, ele meio que dá aquela sensação de você tá realmente Num filme de porradaria, tipo do Jack Chan, ou num filme de, ou num anime mesmo de porradaria Igual deve ser esse aí E além disso, ele é muito estiloso, o gráfico é bem bonito, como vocês podem ver Óbvio que ele tem super poderes e tal, não é só porradaria de porrada Tem uns quick time event ali, que vocês vão ver pra frente Mas, cara, empolgadaço, ele parece ser um negócio meio dark, meio de investigação, também assim Então, cara, muito legal Jogos de anime aí, a gente tem, né, é sempre 880 na minha opinião Tem uns que são muito bons e tem uns que são muito ruins E esse, assim, eu acho que vai entrar pra categoria de muito bons Porque é muito legal essa gameplay, ela é muito diferente E ela é muito estilosa, ela lembra um pouco a gameplay dos jogos do Naruto, né E ela acaba lembrando isso, mas eu acho que ela é um pouco mais livre E ela, os jogos do Naruto, eles são jogos que são de luta só, né Um contra um, aqui já parece ter um pouco mais Dá pra ser um contra dois, um contra três e tal Parece ser um pouco mais aberto E ele parece ter um pouco mais de liberdade também Aí na hora dos comandos que você tem ali no jogo, né, cara Muito legal, foco muito grande em desvio e tal E, cara, um estilo incrível aí quando eles dão os superpoderes Ou até na própria movimentação normal do personagem, cara Então, cara, empolgadaço, eu não fazia ideia de que esse jogo ia sair Não tinha ouvido falar, eu achei na internet ali Porque um trailer apareceu e eu tenho que compartilhar isso aqui com vocês Porque é um jogaço que a gente pode ficar esperando aí E com certeza dá uma olhada porque ele promete ter combates épicos aí Se só esse que eles já mostraram aqui nesse trailer de gameplay aí Já é um baita de um combate épico, cara E sensacional Eu não consigo ver como o jogo não possa melhorar ainda mais nesse quesito, né, galera Então, é isso aí Vamos ficar atentos aí para Hitori no Chita The Outcast aí Que chama o nome em português desse jogo, né, cara Então, vamos... do jogo e do anime também, né, cara Ele é um anime ali que já saiu faz tempo, se eu não me engano Eu acho que ele não tem mais, eu não tenho certeza De novo, eu não sou muito fã de anime, tá Mas é o trailer muito legal Trailer de ação muito bom mesmo E ele tá aí para sair para a gente A gente não tem data ainda de quando ele vai sair, tá, pessoal Mas, com certeza, ele vai sair A única coisa triste é que você viu tudo isso aí Ele é um jogo mobile, tá Você acredita nisso? Esse é um jogo mobile! Isso tudo que você tá vendo aí, essa beleza Essa diversão É um jogo para Android e iOS, cara Então, é mais incrível ainda Porque eu achei o gráfico bem bonito Para mim, se saísse aí Óbvio que, né, não vai ser um dos jogos mais bonitos do Play 5 Nem do Xbox novo, nem para PC Mas, né, tá legal Um gráfico estilizado de anime e tal Show de bola para o PC Ou para o Xbox Series X Ou para o PlayStation 5 Mas não, é um jogo mobile E tá aí para mostrar para a gente Que jogo mobile também pode ser muito bom, né Bom, então é isso aí Deixa aí nos comentários o que você achou Desse jogo Se você ficou empolgado ou não Também não esquece de dizer aí Se você tem outro jogo aí Que você... Ninguém falou E você acha que vai ser muito da hora Que tá para ser lançado Para a gente trazer aqui no canal Não esquece também de deixar aquele Joinha maroto para ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui do canal da Joinha Videgames Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também...